oito coisas, oito coisas que derretem o colágeno do seu rosto, o colágeno do seu corpo, o colágeno das suas articulações. Presta atenção, eu quero te ensinar aqui as oito coisas que destroem o colágeno do seu corpo. Quando começa a destruir o colágeno do seu corpo, você começa a perceber um envelhecimento acelerado. Na sua pele, por exemplo, do seu rosto. Seu rosto começa a perder a firmeza. Seu rosto começa a perder o que a gente chama de elasticidade. Ele começa a dar uma despencada. Ele começa a parar de perder aquela firmeza. Ele começa a ficar solto. Você começa a perceber manchinhas aparecendo que antes não tinham. Por quê? Quando o colágeno diminui, você começa a ter um desequilíbrio bioquímico e os seus melanócitos começam a sentir e o seu rosto começa a ter mais manchas. Quando o colágeno começa a diminuir nas suas mãos, você começa a desenvolver aquelas pintinhas, aquelas manchinhas e você vai ver a sua pele ficando muito mais flácida, muito mais mole, muito mais envelhecida. Outro sinal de que o colágeno do seu corpo está derretendo são nas suas articulações. Você começa a ter dores, você começa a ter processos inflamatórios nas suas articulações. Começa a virar literalmente uma bagunça o seu corpo quando o colágeno diminui. Na verdade, o nome que eu chamo disso é envelhecimento. Então, se você não combater essas oito coisas que derretem o colágeno do seu rosto, do seu corpo, se você não reativar esse colágeno, o seu envelhecimento vai acelerar mais. Suas rugas vão crescer cada vez mais, suas manchas vão aumentar cada vez mais e o seu corpo vai doer cada vez mais. Tem como reativar isso, tem como mudar isso e eu vou te ensinar aqui hoje como, de dentro para fora e de fora para dentro, mas antes você tem que tirar essas oito coisas que derretem o colágeno do seu corpo. E eu já quero falar aqui a primeira delas. Eu queria que você pegasse caneta, pegasse papel agora que eu vou começar a te falar e eu tenho certeza, você nunca mais vai esquecer. E se você fizer o que eu tô falando aqui em sete dias, você já vai ver total diferença no seu rosto, na sua pele, no seu corpo, em tudo, tá? A primeira coisa que derrete o colágeno do seu corpo é quando o seu estômago não está bom, quando a sua digestão não está bom. Quando você tá percebendo que qualquer coisa que você come fica pesado, fica com uma digestão lenta, parece que você come, aquilo incha, seu estômago vai ficando alto, vai te dando gases, você arrota, te dá gases, intestino fica inchado, tá? Mas a primeira delas é a sua digestão no estômago. Enquanto você não arrumar a sua digestão, enquanto o seu estômago não estiver bom, o colágeno do seu corpo vai derreter. Por quê? Quando todos os alimentos caem no seu estômago, eles teriam que sofrer uma digestão completa, uma digestão bem feita. Quando essa digestão é bem feita, o seu intestino conseguiria absorver, por exemplo, vitamina C, zinco, ferro, etc, pra produção de colágeno. Porém, quando o seu estômago não tá saudável, ele não quebra corretamente, começa a dar azia, refluxo, alergias, tem gente que tem dermatite, fica tacando lá creme no rosto, creme no rosto, começa no seu estômago. Se você usar, por exemplo, um suplemento que chama cloridrato de betaina, 150 miligramas no seu almoço e no seu jantar, vai melhorar a parte de dermatite, de problemas na sua pele. Quem tem problema de pele, geralmente, não tá com o estômago legal, não tá com o intestino legal, tem desconforto, não é tudo que pode de comer, começa a se sentir mal. Então, o primeiro lugar do seu corpo, se não tiver legal, vai derrubar, vai destruir o seu colágeno, é o estômago. Doutor, como que eu melhoro? Começa a usar água com limão todos os dias. Almoçou? Pega 100 ml de água, água, meio limão espremido, começa a pôr gotinhas ali. Ah, eu senti um desconforto. É porque tá tudo machucado e não foi o limão. Esse limão mostrou que tá machucado. Então, você vai colocando gotinhas até se sentir confortável, mas vai usando após o seu almoço e após o seu jantar 100 ml de água com umas gotinhas, tá? De limão. Isso vai te ajudar muito. Outra coisa, gente, quem tem gordura no fígado, quem tá com aquele fígado inchado, cheio de gordura, tá com o fígado inflamado, faz o exame de sangue, gama GT lá em cima, TGO lá em cima, TGP lá em cima. Enquanto o seu fígado não estiver saudável, esquece. Não vai melhorar de jeito nenhum. Tem que melhorar o fígado. Quem não tá com fígado saudável, tá destruindo o colágeno. Vai lá, a pessoa tá com gordura no fígado, não tá com fígado saudável. O que que acontece? Inchaço, dor, colágeno derruba fígado. Por quê? Ele que metaboliza os nutrientes. Se o teu fígado não estiver metabolizando, seu colágeno vai cair. Esquece. Água com limão, que eu acabei de ensinar aqui, também ajuda o seu fígado. Outra coisa que ajuda o seu fígado, chá de hortelã. Chá de hortelã vai melhorar a sua digestão e, consequentemente, melhorar seu fígado. Pega ali 200 ml de água, coloca pra ferver. Chegou no ponto de fervura, desliga. Coloca umas quatro colheres de folhas de hortelã ali. Deixa descansar cinco minutos, tampa, pega umas gotinhas de limão e espreme. Doutor, eu perdi. Vai lá pro YouTube, digita doutor Renato Silveira e assista esse vídeo. Assista esse vídeo lá, porque lá você volta, lá você aperta o botãozinho lá de pausa, aí anota. Se não, não dou conta. Gago falar desse tanto, ainda tem que repetir, o vídeo vai durar duas horas, sei lá, amor de Deus. Então, o fígado, se o fígado não estiver saudável, esquece. Aguinha com limão, chazinho de hortelã, vai te ajudar muito, tá? Outra coisa, quem tem o intestino preso ou inflamado e solto demais, tá? É aquelas fezes pastosas, tem gente que fala, doutor, eu tenho um intestino super saudável, eu vou no banheiro todo dia, eu vou no banheiro umas quatro vezes por dia, tá literalmente, desculpa falar, mas tá uma merda, o seu intestino. Tá ruim, ou preso demais, ou solto, ou fazendo quatro, três vezes, é ruim, tá? Como que tem que estar suas fezes? Todo dia, você tem que sentar lá, sentar no banheiro todos os dias, fazer cocô e sujar o menos possível. De preferência, não sujar nada, tem que escorregar. E isso é um intestino saudável. Qual que é o melhor alimento do mundo pro intestino? Uma maçã por dia. Coma uma maçã todos os dias, é rica na pectina, é rica em ácido málico, e ela ainda serve de prebióticos, que seria os alimentos pras suas bactérias boas, que moram lá no seu intestino. Uma maçã por dia muda sua pele, muda seu rosto, tá? Então, por favor, intestino que não estiver saudável, esquece, o colágeno do seu corpo vai derreter. Qual o tipo de alimento que você tem que usar todos os dias pra melhorar? Maçã. Quarta coisa, que derruba o colágeno do seu corpo, sol em excesso, luz solar em excesso, destrói o colágeno da sua pele. Se você não se tratar desse excesso de sol, o seu envelhecimento vai ser muito acelerado. E você que já sofreu muitos danos do sol, eu quero te ensinar aqui um óleo poderoso pra sua pele, tá? Que vai desinflamar, que vai melhorar, que vai nutrir, que, ó, você precisa usar isso, você que já sofreu muitos danos do sol, tá? Em uma aplicação desse óleo, você tem em sua casa, tem certeza, você vai ver muita diferença na sua pele. Peraí, vocês estão assistindo aqui, esse tanto de dica maravilhosa, cadê o like, cadê vocês inscrevendo no canal e cadê o compartilhamento? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um livro pra vocês aqui de graça. Eu vou dar um livro pra vocês aqui de graça, mas é só pro final dessa live. Não é agora, mas eu vou dar um livro pra vocês de graça. Vocês vão pegar caneta e papel agora lá, pra vocês anotarem. Eu quero dar um livro pra vocês. Vocês vão anotar agora. Corre lá. Corre lá. Pega caneta e papel. Depois dessa live, você vai nesse site que eu vou te falar aqui, tá? Depois, presta atenção, presta atenção. Depois dessa live, eu vou falar o site, tá? Aliás, eu vou falar o site nesse momento. Quem fizer o que eu vou falar aqui agora vai ganhar esse livro. Primeira coisa, você tem que dar o like. A primeira coisa, aperta o like. Segunda coisa, ative as notificações pra ficar sabendo quando chegar vídeo novo. Inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Todo mundo compartilhando agora pra ganhar esse livro de receitas do Dr. Renato Silveira, vai. Todo mundo compartilhando agora. Agora, você que quer ganhar esse livro, você que tá no Instagram e no TikTok, você vai precisar de anotar o site, tá? Instagram e TikTok. O site é esse aqui, ó. www.h9lista.com.br www.h9lista.com.br No YouTube, tá fixado aqui. Quem for agora não vai ganhar, quem não der like, quem não compartilhar, não vai ganhar. Pra ganhar, tem que deixar like, compartilhar pra gente ajudar outras pessoas. Quantas informações valiosas eu já te dei aqui, vou continuar te dando. Eu quero ensinar esse óleo que renova sua pele, tá? Que protege contra os danos do sol. www.h9lista.com.br No... Aqui no YouTube, tá fixado, tá? Vai nesse site aqui, que ele vai... Que esse livro vai ajudar muito você a mudar a sua alimentação, tá? Mas não vai agora, senão você não vai ganhar. É no final dessa live aqui, tá? Então, tira um print, eu vou pôr de novo aqui, você vai tirar um print, tá? Ó, tá aqui, ó. Vai. Foto, vai. www.h9lista.com.br Tá? Faz um print aí, vai. www.h9lista.com.br Fez um print? Depois você vai lá, que vai te ajudar muito, tá? O óleo que eu tô falando aqui, ele tem vários tipos de ácidos que são anti-inflamatórios pra sua pele. Inclusive, quase qualquer tipo de óleo que você passar na sua pele e sair no sol, você tem uma grande chance de manchar e de aumentar o efeito da luz na sua pele. Então, não é legal. Qualquer óleo. Esse não. Esse, ele tem um efeito de proteção pra sua pele, que é o óleo de coco. Quando você passa óleo de coco na sua pele, você desinflama o seu melanócito. Muita gente passa o óleo de coco e melhora muito as manchas, tá? Desinflama, nutre. Ele é maravilhoso. Mas a pele tem que tá limpa, tá? Então, pegue um sabonete neutro, sabonete bebê, ou se você tem um sabonete top, que é esse aqui, lave, que vai te ajudar. Esse sabonete, você nem precisa de passar o óleo de coco, que ele já faz todo esse serviço aí na sua pele, sem ter que ficar com aquele tanto de óleo, tá? Doutor, não tem dinheiro, não tem um real, não tem condição de comprar um sabonete bom. Pega o sabonete de bebê, lave o seu rosto e passe um pouco de óleo de coco. Vai melhorar muito. No primeiro uso, na primeira aplicação, você já vai perceber diferença, tá? Outra coisa, gente, que destrói o colágeno do seu corpo, você vai envelhecer mais rápido, você vai acabar com a sua saúde se você não mudar esse hábito seu. Inclusive, agora, eu precisava, porque a minha boca tá seca, mas aqui tem. Você vai beber água. Você tem que ter uma garrafa de água com você. Quem não carrega garrafa de água, não bebe água. Olha eu fazendo uma propaganda pra merda aqui. Já faço propaganda pra um tanto de gente, já de graça, né? Tá? Água, gente, água, eu tomo, assim, pelo menos três litros de água por dia. E tem um problema, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a sede. Quem é que já percebeu já isso? Doutor, eu perdi a sede. Eu envelheci, perdi a sede. Eu não tinha pra deixar o passo quase dia sem água. E aí você começa a perder colágeno. Quem tem um corpo desidratado, fica muito mais envelhecido. Você que tá tomando pouca quantidade de água. Um dia que você tomar duas garrafas dessa aqui, ó, de um litro e meio, sua pele já vai melhorar absurdamente. Sua saúde já vai melhorar absurdamente. Duas garrafas dessa por dia. Eu te desafio a bater uma foto antes e depois, tá? Tem muita gente perguntando aqui. Tem muita gente pela primeira vez, né? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Esqueci de me apresentar. Eu sou o doutor Renato Silveira. Sou mestre em medicina naturalista pela Universidade do Atlântico, na Espanha. Especialista em nutriendocrinologia com o doutor Laíribeiro. Sou também farmacêutico, desenvolvedor de fórmulas, desenvolvedor de suplementos que já mudaram a vida de milhares de pessoas e vai mudar a sua vida também. E hoje falo de saúde aqui todos os dias, tá? E é um grande prazer servir vocês com todas essas informações. E a minha maior alegria é quando eu leio tantos depoimentos positivos, tanta gente aqui escrevendo as melhoras que já tiveram com o nosso conteúdo. Se você tem alguma melhora que você possa compartilhar aqui, por favor, digita aqui. Quando você digitar o que aconteceu com você de bom, depois que você começou a seguir as nossas dicas, você vai desenvolver esperança do coração de outros, tá? Então, por favor, deixa aqui. Então, eu bebo, gente, pelo menos 3 litros de água por dia. E se você quer melhorar aí, se você quer melhorar a sua saúde e a sua pele, o seu colágeno, você tem que tomar pelo menos 3 litros. Ah, mas um ticionista falou que é 2. 2, quando você joga, tá? Agora você precisa tomar no mínimo 3 litros por dia. Então, eu pego uma garrafa e encho de água o tempo todo. Eu não deixo a minha garrafa vazia, ó. Tanto é que ela tá cheia, ó. Eu não deixo ela vazia de jeito nenhum. Eu tomo os vazios e já encho. Tomo os vazios e já encho, tá? Não fico sem água de jeito nenhum. Se você quer ter colágeno, você precisa de ter água no seu corpo. A desidratação, ela derruba o colágeno no seu corpo. Sexta coisa, comida industrializada. Toda comida que vem num saquinho, se você ler lá, o tanto de conservante, monossódigo e glutamato, o tanto de coisas que são, assim, artificiais, seu corpo vai ter que livrar disso tudo. E pro seu corpo livrar disso tudo, ele gasta zinco, ele gasta vitamina C, ele gasta magnésio, ele gasta um tanto de antioxidante que era pra produzir colágeno. Ele começa a gastar pra tirar esse lixo do seu corpo. Aí você começa a produzir menos colágeno toda vez que você come alimentos industrializados. Eles derrubam o seu colágeno. Como é o quê? Comida de verdade. Como comida de verdade? Arroz, feijão, legumes, salada, a cenoura, azeite. Coma comida de verdade. Para de comer comida industrializada, farinha. Essas coisas. Coma comida. Comida de verdade. Passou por um processo industrial, esquece. Vai mal. Vai tirar o colágeno da sua pele. Outra coisa que eu quero ensinar a vocês, que talvez você não saiba, mas que destrói o colágeno do seu corpo, é sabonete. Você ficar lavando o seu rosto. Você tomar banho com sabonete antibacteriano. Isso é um veneno pro seu corpo. Você tá destruindo a sua microbiota natural. Destruindo a sua microbiota natural, você vai produzir mais sebo. E esse sebo é uma coisa que vai ser produzida descontroladamente, porque o seu corpo tá tentando segurar a molécula de água. E depois, você vai perder a capacidade de produzir esse nível de oleosidade, esse sebo. E aí, a sua pele vai ficar ressecada, que nada vai melhorar de jeito nenhum. O que é isso? Sabonete ruim. Sabonete ruim, ele tira a proteção da sua pele. Então, você tem que tomar muito cuidado com o sabonete. Qual o sabonete que eu, doutor Renato, uso todos os dias? Esse aqui. Tem muita gente me pedindo. No final da live, eu te falo, tá? No final. Agora, vamos focar aqui, tá? Eu uso esse aqui. Doutor Renato, não tem dinheiro de jeito nenhum. Não tem um real. O que eu faço? Compre um baratinho sabonete de bebê. É o menos pior pra você lavar o seu rosto todos os dias, tá? Menos pior, tá? Você vai usar pouco. Você vai ter a sensação, parece que ele não lavou direito. Exatamente. Porque ele vai manter na sua pele algumas propriedades que ela precisa pra se proteger. E quando você usa qualquer tipo de sabonete, você vai tirando da sua pele essa proteção natural. Então, assim, sabonete é uma das coisas mais importantes pra cuidar da sua pele. Eu uso esse aqui. Calma, gente. No final da live, eu falo, tá? Eu uso esse sabonete aqui e não deixo de usar de jeito nenhum. Por quê? Ele tem extratos de aloe vera. Ele tem zinco de alta tecnologia. Ele tem extrato de babosa de alta tecnologia que não prejudica, mas que equilibra o pH. Gente, ele tem lipossomos EC numa concentração que funciona. Tem produto industrializado aí que vai lá. Lipossomos EC. 0,0000001. Não adianta nada, tá? Esse aqui, ele tem uma concentração que adianta pra tua pele. Só de lavar seu rosto que esse sabonete aqui, as manchas reduzem, as rugas reduzem. Sua pele fica macinha, esticadinha, tá? Eu uso esse aqui. Você que não tem condições, usa um sabonete de bebê na sua pele. E não use outro em hipótese alguma. Ou sabonete de alta tecnologia que você vai pagar em uns 150, 200 reais. Mas dura, tá? Um pouquinho. Aqui, ó, dura pra 60 dias. Um pouquinho já dá muita diferença. Outra coisa que destrói colágeno no seu corpo. Hidratantes ruins, tá? Cremes. Por exemplo, que tem lá alumínio, tá? Que tem alumínio na composição. Sua pele vai ficar bonita, mas depois ela vai ficar mais seca. Depois ela vai ficar feia. Depois ela vai ficar mais grossa. É bonito só no dia. Então, cuidado com algumas coisas pra sua pele. Como, por exemplo, alguns cremes têm alumínio. Na verdade, a maioria dos hidratantes baratos que tem aí no mercado e famosos, tá? Que melhoram a hidratação, a quantidade de água na sua pele quando você usa. Mas depois cobra um preço caro. Cremes que têm parafina. Cremes que têm derivados de petróleo. Atrapalham a sua pele. Atrapalham a produção de colágeno, tá? Eu, doutor Renato Silveira, uso o Code Corem, tá? Esse aqui, ó. Eu uso esse. E não deixo de usar nem um dia sequer. E preciso usar pouquinho. Por quê? Aqui tem sete tipos de ácidos hialurônicos diferentes. Calma, eu vou falar o site pra vocês. Deixa eu explicar antes, tá? Aqui tem o ácido hialurônico. Sete tipos de diferença. Com a molaridade correta pra sua pele absorver. Tem ceramidas específicas que seguram água na sua pele. Regula o pH, tá? Compostos naturais que não são derivados de petróleo. Que não prejudicam a sua pele. Que não prejudicam a sua saúde. Eu uso isso aqui todo dia. Porque estimula colágeno. Estimula ácido hialurônico. Que estimula a ceramida. Combate mancha. Todo mundo vai ter a pele manchada um dia. Tá? Até você, doutor Renato. Até o doutor Renato. Por quê? Sol, luz. Não tem jeito. Mas quando você cuida da tua pele corretamente. Você controla o pH. Você deixa a sua pele desinflamada. Então são manchinhas que muitas vezes você não vai ver. É uma manchinha aqui, aqui. Mas que ficam claras. Tá? E não vão evoluindo. Você vai ficar com a pele com aspecto de jovem. Então eu gosto de cuidar com esse kit aqui todos os dias sem errar nada. Doutor, não tem condição. Faça saboninha de bebê. Faça óleo de coco depois que lavar. Tá? Doutor, mesmo assim minha pele ainda tá produzindo muito óleo. Não tá legal. Aí você tem que usar algo de alta tecnologia. Que é o meu caso. Eu uso esse aqui, tá? Pra quem quer esse kit aqui. Ele tá simplesmente, assim hoje, com 50% de desconto, tá? 50% de desconto. Ele tá parcelando em 12 vezes. E ele tá com frete grátis. Frete 100% grátis, tá? Eu vou deixar o site fixado aqui. Ah, e quem comprar ainda vai ganhar um protocolo de detox gratuito. Quem precisa de emagrecer, mudar o processo de alimentação, aprender a fazer receitas saudáveis. Está lá o protocolo completo. Você vai levar de graça. Você vai ganhar um livro com 50 receitas pra pele, tá? Tudo natural. Tudo fácil de fazer. Você vai ganhar isso tudo. Se você levar esse kit aqui com frete grátis e parcelando em 12 vezes frete grátis pro Brasil inteiro. Então, o site já tá fixado aqui, ó. Tá? É www.h9lista. Aliás, desculpa. Desculpa. www.h9pele.com.br www.h9pele.com.br Tá? Chama Skin Code Korean, tá? Eu considero o melhor kit anti-rugas do mundo. E hoje ele tá com 50% de desconto nesse site aqui e com frete grátis, tá? Então, gente. Ó, eu tô vendo várias perguntas aqui. Eu vou responder com o que eu vou falar agora. Colágeno começa de dentro pra fora. Começa. Se você não cuida de dentro pra fora, não adianta fazer procedimento caro. Não adianta fazer loucura. Não adianta fazer nada disso. Primeiro ponto que eu tenho que te ensinar aqui. Segundo ponto do colágeno. Segundo ponto. Que você tem que entender o que eu vou te falar aqui. Tá? Ele é de fora para dentro. Tá? Então, você precisa de usar coisa boa na sua pele. Primeiro ponto é limpar. Se você não limpa, seu colágeno derrete. Tá? Então, você que não tem condição, pega um sabonetezinho de bebê e cuida da tua pele. Não passa outro. Senão vai destruir o colágeno. Tem condições financeiras? Vai nesse site aqui e pega o kit que tá barato demais. Tá? Tem condição financeira? Usa esse creme aqui que é maravilhoso. Tá? Nesse site. Isso aqui custaria mais de 500 reais. E eu compraria por mais de 500 reais. Facilmente, tá? Mas hoje tá menos de 300. Tá dividindo em 12 vezes aí. Tá com frete grátis. É um pouquinho de juros, né? Do 12 e de 27 e pouco. Enfim. Vê se compensa. Você quer ou você não quer. Eu uso isso aqui todos os dias. A minha esposa, tá? E você que não tem condição, você pode usar o sabonete de bebê e um pouquinho de óleo de coco. Que ajuda muito aí na sua pele. Isso é de fora para dentro. De dentro para fora. Faça o protocolo que eu ensinei aqui. Água com limão. Chá de hortelã. Bebe pelo menos 3 litros de água por dia. Óleo de coco no rosto. Quem consegue comprar, pode usar isso aqui. Não precisa passar o pó de um pouco. Outra coisa que eu esqueci aqui que vai de bônus. Sono. Uma boa noite de sono é tudo. Tá? Uma boa noite de sono rejuvenesce você. Quem dorme melhor fica jovem muito mais tempo. Tá? Gente, um beijo no coração de vocês. Se eu pudesse dar uma dica hoje, eu daria o seguinte. Aproveita que compensa muito. Frete é grátis. Dividindo em 12. E você vai ter o que você precisa para cuidar da sua pele. Como ela merece, tá? Você ter aquela pele de porcelana, aquela pele lisinha, aquela pele bem cuidada. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Fique com Deus. E até mais. Tchau, tchau.